Baile de favela é bom, nóis gosta e ela sabe Me tromba na máxima, quer me arrastar pro fight Bondidos, amigo rico, só integrante de classe Jamais vou deixar passar batido, vou levar pro abate Chama, chama Que nóis tá online Chama, chama Que nóis tá online Chama, chama Que nóis tá online Nóis do jet, de tracker, de quebras, nóis tá de nave Ela vista os meninos e já pede o WhatsApp Chama Que nóis tá online Chama Que nóis tá online Chama Que nóis tá online Que nóis tá online Que nóis tá online Novinha dou uma tensão Se tiver um papo rap Sabe que o TVMR é máquina de fazer sangue Se a bala bate na mente Deixa as amigas suave Quatro está a milhão Quatro está a milhão A todo momento do baile As amigas arrastando Os amigos ricos pro fight Chama, chama Que nóis tá online Chama, chama Que nóis tá online Chama, chama Que nóis tá online Que nóis tá online De quebras nós tá de nave Ela vista os meninos e já pede o whatsapp Chama que nós tá online Chama que nós tá online Chama que nós tá online Novinha dou uma atenção Se tiver um papo reto Sabe que o TavmR é máquina de fazer certo Se a bala bate na mente, deixa as amigas suave Quatro está a milhão a todo momento do baile As amigas arrastando, os amigos ricos pro fight Chama, chama que nós tá online Chama, chama que nós tá online Chama, chama que nós tá online Que nós tá online Que nós tá online E aí E aí